Eu, você, nós dois Aqui nesse terraço, à beira do mar O sol já vai caindo e o seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora A tarde cai e o cor se desfaz Escureceu O sol caiu no mar E aquela luz Lá embaixo se acendeu Você e eu Eu, você, nós dois Sozinhos nesse bar A meia luz E uma grande lua saiu no mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção Para contar Aquela velha história De um desejo Que todas as canções Tem pra contar E veio aquele beijo E aí E aí E aí E aí Eu, você, você, você Você, nós dois Sozinhos nesse bar A meia luz Que todas as canções Que todas as canções Tem pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo